Que emoção, que emoção! Estar de fronte de diva, de deusa, de gloriosa fascista! Eu poderia me aproximar? Com certeza, eu sou gente normal, que nem vocês! Oh, maravilhosa fascista das antigas! Nós sentimos saudades de você! Você precisa voltar a ser aplaudida! Jojo Esplendor! Ah, meu amor! Que porra é essa de Jojo do Esplendor, Ren? Oh, me lembro como se fosse hoje meia comadre na avenida! Os homens ficavam como babando por ela! Jojo, volta! Volta, Jojo! Nós queremos você riscando a avenida com o teu luxo, a tua glória! O público quer te aplaudir de novo! Ai, você falando desse jeito, juro que até me dá vontade de voltar! Não! Não me afasta, não! Gente, não vem pra pegar a minha mão, cai pra lá! Não! Gente, não me afasta, não! Jéssica! 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 Milton! Não liga, não! Jéssica chora à toa! E é boa ela chorar, porque ela é pequena, tem pulmão de criança, precisa chorar pra desenvolver! Minha irmã, estou sentindo falta de um borogodô na nossa escola! De um viado! Vou atrás de Ferdinando, vou fazer as partes com ele! Nada de viado! O que falta é um boy magia, um bofão, um musculoso, bem na frente do nosso desfile! Zé, tem! Desculpa atrapalhar, é que eu mais gostava de deitar cá no sofá pra descansar na coluna! Ai, descansar, queria eu descansar debaixo de tu! Pena que eu tô no meu ano de promessa, meu ano será básico, senão eu te empanhava! Mas, gente, o beduíno é um escândalo! Vem cá, imagina você na frente do abri-alas, seminu, só uma folhinha de parreira de Adão, a estrovenga balançando! Vem aqui, garoto, vem aqui, menino! Samba aqui pra gente ver... Ó, uma coisa que a gente não faz é julgar! A gente aqui, a gente julga! Nós somos bondosos e queremos aplaudir a tua arte! Samba! Vem cá! Você tá sambando ou tá pisando na merda? Eu nunca vi uma coisa tão horrorosa, tão feia na vida! E olha que eu moro com o Ferdinando, hein! Ah, é você! Quem vai fazer uma escola de samba, eu não tenho nem patrocínio! Não tem patrocínio, como é que tu vais me pagar? E é você, que tá ficando ruim igual a Jéssica! Ah, mas... Que papelão! Minha amiga de tantos anos me enganando! Não é nem pelo dinheiro, mas é pela tua mentira! Tô passado e vou embora! Tereza! Tereza, consegui um tesouro! Consegui um patrocínio! Paga! Paga ele com esse dinheirão aí logo, que eu não quero o Milton falando de mim, que eu sou caloteira! Joga no peito dele esse dinheiro aí! Agora, um verdadeiro tesouro da Zarabia! Joga na cara! Doce de baba de camelo! Oh, dois botes! Baba de camelo original, feita com baba de verdade! A camela tinha uma pata da camela! Era só o que me faltava eu, uma estrela internacional? Ganho em dólar, ganho em euro e agora ganho em baba de camelo! Sabem o que vocês fazem com essa baba de camelo? Não fala! Não fala que você tá no bactolo, o pessoal faz! Não! Ô, Milton! Nossa! E eu queria falar pra ele! Ai, ele tá maravilhoso! Olha só que quantos esplenca! Uma, vai ver, vai ficar um deslumbre e eu vou arrasar!